Uma coisa que eu queria falar com vocês. É dar uma guerra nos bastidores aí, Flamengo e Corinthians. Porque tem essa situação do adiamento de jogo, né? Jogo adiado, adiamento, mudança de data, como pode falar os dois, porque é adiamento mesmo que vai ser depois. Só que também tem essa briga nos bastidores do Hugo Souza, o goleiro do Corinthians. O Corinthians está querendo correr contra o tempo para contratar o Hugo Souza, pagar pelo Hugo Souza, que seria aí 800 mil euros, se eu não me engano. É 800 mil euros, é isso mesmo. Só que eu recebi aqui uma notícia da ESPN e tá... Ó, eu tô vendo aqui todo o desenrolar, ó. Tô vendo aqui, ó. Presidente erra a data de compra e Corinthians terá de pagar 500 mil para usar o Hugo Souza em semifinal. Olha isso. Porque o Augusto Melo tava dizendo que ele ia tentar pagar logo pra não ter que pagar. Porque a cada jogo que o Hugo Souza joga contra o Flamengo, sendo o goleiro do clube, o Corinthians tem que pagar 500 mil reais pro Flamengo, porque ele tá emprestado hoje. 500 mil reais. Ou seja, só nas semifinais da Copa do Brasil já vai ser um milhão no bolso do Flamengo de bobeira. Aí o Corinthians disse, vamos correr contra o tempo pra comprar o Hugo Souza. Só que não pode mais comprar o Hugo Souza antes, pelo menos, do primeiro jogo. Eu vou ler aqui a notícia pra vocês, ó. Que acabou de sair. Né? Aqui é assim, aqui é factual, amigo. Saiu há cinco minutos a notícia. A gente tá sempre ligado na informação pra informar vocês. O Augusto Melo disse que o Corinthians adquiriria o Hugo Souza definitivamente nessa terça-feira, ou seja, hoje, mas o contrato só prevê essa possibilidade a partir do dia 10. Sendo assim, vale a multa para enfrentar o Flamengo. O Corinthians terá de pagar 500 mil reais ao Flamengo pra usar o goleiro Hugo Souza na primeira semifinal da Copa do Brasil. Esse valor tá estipulado no contrato de empréstimo do jogador do Flamengo ao Corinthians. Inicialmente, o Corinthians vinha trabalhando com a ideia de comprar o Hugo, hoje, o que livraria o clube de pagar a indenização pra escalar o goleiro. No domingo, o presidente Augusto Melo chegou a declarar que a aquisição seria fechada no primeiro dia de outubro. Mas, houve uma confusão por parte da diretoria do Corinthians. Isso aqui eu tô lendo na matéria. Por parte da diretoria do Corinthians. O contrato estabelece que a compra só pode ser realizada a partir do dia 10 de outubro. Se efetivar a aquisição nesta data, o Corinthians não precisará pagar mais 500 mil pra escalar o Hugo Souza no jogo de volta, previsto pro dia 20. Ou seja, o presidente do Corinthians se confundiu com relação a essa compra do momento que ele poderia comprar o Hugo Souza. E pra ficar com o goleiro em definitivo, o Corinthians, como eu já disse aqui, tem que pagar 800 mil euros ao Flamengo. Cerca de 4 milhões e 900 mil reais na cotação atual. Bom, mostra aí um desconhecimento da diretoria do Corinthians e mais uma vez. Ou seja, o Hugo Souza pro Corinthians, ele vai sair por 6 milhões. Ele é 6 milhões e 900 mil reais. Porque pagou 500 mil pra jogar agora, pelo Brasileirão, que o Corinthians ganhou. Valeu a pena. 500 mil pra esse próximo jogo. Mais uns 4 milhões e 850 mil reais, Flávio Prado. Os caras não acertam nem a data da compra. Como é que eles vão querer mudar o jogo? Não dá. Agora, o Wanderlei falou uma coisa muito interessante. De repente, aí já começa a ter um acordozinho, né? Abertura de diálogo. Já há motivo pra conversar, então. Pode ser. Mas é inacreditável, hein? Meu Deus do céu. O amadorismo é uma coisa... É um amadorismo profissional. É um amadorismo tão bom que ele é profissional. É inacreditável. É assustador. Assustador. É. É uma situação que o Corinthians tem que pagar, né? Porque o Hugo hoje é um dos principais jogadores do Corinthians, Bruno. Hoje o Hugo Souza é um dos principais jogadores do Corinthians. Já foi decisivo em vários jogos. Já foi decisivo em classificação, né? Na disputa por pênalti. É, contra o Juventude. Não, foi contra... Foi contra quem? Nos pênaltis? É, passou do Bragantino, na Sul-Americana, do Grêmio, na Copa do Brasil. Isso, eu lembrei do jogo contra o Grêmio. Do Grêmio, na Copa do Brasil. Ou seja, tem que pagar, né, Bruno? Vale a pena pagar pelo Hugo Souza. E outra, que a gente já já vai falar da chegada do Felipe Luiz. É, o Corinthians, né, que eu até vi, eu não tenho problema nenhum em falar de concorrente. Gosto muito de todos eles. E eu vi o Neto, né, cara? O Neto desesperado que o Tite tinha saído do Flamengo. Falou, não podia esperar pra demitir o... Que o Neto também é um crítico do trabalho do Tite. Gente, vocês acham que foi ruim pro Corinthians essa mudança? Não só pelo trabalho, tá? Pode ser que o Flamengo tenha uma motivação maior com a mudança de treinador pra esse jogo de quarta-feira, de amanhã? Olha, assim, é difícil saber o que vai mexer no emocional de jogadores, mas eu acho que não vai mudar nada. Acho que vai ser a mesma coisa. O Flamengo chegou até aí com o Tite, né? O Flamengo chegou na semifinal com o Tite. Eu acho que o Flamengo é favorito, independente do treinador, se vai ser o Tite, o Felipe Luiz, se você, eu, técnico, qualquer um. Acho que o Flamengo é favorito no primeiro jogo. Acho que no confronto, se esse confronto fosse há dois meses, ele seria muito favorito. Acho que hoje ele não é tão favorito, porque o Corinthians melhorou, o Flamengo perdeu mais jogadores lesionados, o Flamengo tá num momento de crise. Aliás, o Flamengo vive em crise o tempo inteiro, né? Ganhando, perdendo, o Flamengo tá em crise, tanto faz. Mas ele tá em crise, mais acentuada porque perdeu, não é só a crise de quando ganha, porque quando ganha ele também está em crise, mas como perdeu a crise é maior. Então, assim, é um time com menos confiança. Mas ele é melhor que o Corinthians. Acho que pro jogo no Maracanã ele é favorito. Pro confronto, se fosse há dois meses, seria um Corinthians mais fraco e um Flamengo mais forte. Então, acho que diminuiu um pouco a distância. É, a gente tem aí essa chegada do Felipe Luiz, mas tem essa situação do Hugo Souza, né, Wanderlei Nogueira. O Flávio Prado falou que é piada. A diretoria do Corinthians não saber que tinha que pagar esse valor pro goleiro só a partir do dia 10 de outubro. Ou seja, eles não sabiam. Eles achavam que eles poderiam se livrar de pagar 500 mil agora e não poderiam. Agora, é realmente uma piada ou não? Ou isso é normal o dirigente não saber uma data de pagamento? Porque, às vezes, também não é o presidente, né? É o diretor financeiro que sabe. Mas se o presidente falou, provavelmente o diretor financeiro também achava isso, né, Wander? Asmar, não é a primeira vez e também não é novidade clubes não prestarem atenção em contratos, em datas, em data de vencimento de boletos, por exemplo, de pagar a conta. Não é novidade isso, não é algo inédito. Isso acontece. Vários clubes já pisaram na bola com relação a datas, né? Um contrato vai terminar no dia tal e não é seis meses para frente ou seis meses para trás. É só a gente começar a pesquisar no Google rapidinho que aparece esse choque de informações, essa rota de colisões com relação a datas e compromissos. Eu acho isso. Eu acho que o Corinthians tem que pensar, fazer conta. Tem dinheiro no caixa para pagar? A gente fica sabendo que tem contas bloqueadas. Tem dinheiro para pagar esse valor? Se tiver dinheiro para pagar e puder antecipar, ah, não pode porque é só a partir do dia 10. Então, paciência. Nós precisamos desse goleiro? Ou o reserva nós acreditamos? Confiamos nele num jogo tão importante? Vamos colocar o reserva e não colocamos o Hugo e vamos economizar 500 mil? É uma análise que o Corinthians tem que fazer. Se tiver dinheiro em caixa, se fosse o inverso, o Flamengo tem dinheiro em caixa, pagaria. Mas não tem. Então, é que a gente saiba, não tem dinheiro sobrando no Corinthians. Mas pode aparecer. Tem aparecido aí para algumas contratações, alguns investimentos, que você não entende a maneira, mas de maneira inexplicável aparece. Uma contratação importante no Corinthians. É isso que eu acho, Asmar. Falando do Corinthians, que vai ser esse confronto, Flamengo e Corinthians, pela Copa do Brasil, o Yuri Alberto, que o Bruno Prado já elogiou muitas vezes aqui no programa, o próprio Vamp elogia, eu sou um crítico, eu acho que porque ele pode jogar, porque ele foi pago, porque o Corinthians contratou o Yuri Alberto como um nome de peso. Nome de peso mesmo. Quando o Yuri Alberto foi contratado, era um peso de um Felipe Anderson, era um peso de um Gabigol, ele saiu do Internacional como jogador de seleção brasileira, foi para a Rússia, voltou da Rússia em alta, se esperava muito do Yuri Alberto. E eu sou um crítico, eu falo que para mim ele rendeu menos do que eu esperava, bem menos, até por acharem o baita jogador. Só que o Bruno elogia muito, o próprio Vamp elogia bastante o Yuri Alberto, e até o Mauro César também já falou, se o Yuri Alberto sai do Corinthians e joga num Palmeiras, num Flamengo, num time hoje que é mais organizado, ele ia voar. Pode ser também. E ele está bem, né, Bruno? Ele passa por uma fase boa, está participando de muitos gols o Yuri Alberto, e ele é o vice-líder em participações em gols do Corinthians. com cinco participações em gols, não, entre todos os jogadores de times da Série A, no mês, desculpa. Ele é o vice-líder em participações em gols entre todos os jogadores de times da Série A, em setembro. Foram seis jogos, dois gols e três assistências. O Yuri Alberto também é um dos artilheiros do Brasil. No ano, ele está ali, pô, mas é uma forçação também. Ele está ali em sétimo. Sétimo. Mas tudo bem. Tem 18 gols no ano. Agora, Bruno, é um cara que pode fazer a diferença agora que o Corinthians está se acertando? Que o Corinthians está jogando um pouquinho melhor, que estão chegando reforços? Pode ser um fator positivo para essa semifinal de Copa do Brasil que o Depay não pode jogar? O Yuri Alberto está bem. Ele vive um bom momento. Até ele está jogando um pouco mais fora da área, que tem momentos e não é uma coisa fixa, mas o Corinthians tem uma dupla de ataque na maioria dos jogos. O Corinthians não joga com dois pontas e um centroavante. Ou ele joga com três zagueiros, ou ele joga com quatro no meio, três volantes, o garro à frente desses três, e uma dupla de ataque. Então, o Romero e o Yuri Alberto, que normalmente são a dupla, eles se movimentam muito. Então, o Yuri hoje, ele não está como um pivô ali na área, que normalmente quando joga com dois pontas, ele seria um pivô. Ele é um atacante, não necessariamente um centroavante de área. E ele está melhor ali, porque o Yuri não é exatamente um pivô. Ele é um cara de movimentação. Ele, apesar de ser grande, ele tem velocidade. Então, ele muitas vezes está o Romero na área e ele flutuando, ele rodando. E, às vezes, é o inverso. Eles trocam muito. Nenhum deles é um centroavante fixo. Então, ele está funcionando assim, com mais liberdade de sair da área, de movimentar, de arrancar no jogo. Com o Atlético-Goianiense, por exemplo, os dois primeiros gols são jogadas dele fora da área, em velocidade. Ele é um cara que tem força, tem velocidade, e não é exatamente um pivô para jogar de costas. Ele até pode fazer, mas ele não é como o Caleri, por exemplo, como o Flaco Lopes, que esses aí são caras de área mesmo. O Flaco até sai um pouquinho mais, o Caleri não. O Caleri, quando sai da área, tem dificuldade. O Flaco até consegue jogar um pouco mais fora da área. Então, o Yuri está num bom momento e aí eu acho que o que pegou muito para ele no Corinthians foi o que pagaram, que ele não vale o que o Corinthians pagou, que o Corinthians pagou foi uma completa loucura. O Corinthians pagou um valor absurdo, ele não vale isso. Ele é bom jogador, eu acho muito bom jogador, mas não vale o que o Corinthians pagou, ainda mais um time na situação financeira do Corinthians e foi a diretoria anterior, não foi essa, foi a gestão do Duílio Monteiro Alves. Então, criou-se em cima do atleta a expectativa em cima de uma coisa que o clube fez que não deveria ter feito, porque ele não vale isso que o Corinthians pagou, apesar de ser um jogador muito bom. Então, o Yuri paga muito por isso, mas os números dele são bons. O Yuri Alberto também paga pelo fato do Corinthians, na maior parte do tempo em que ele esteve lá, ter times muito ruins. o Corinthians quase sempre brigando para não cair. Ele chega no meio de 22, 22 até foi um bom ano do Corinthians, ficou em quarto no Brasileiro, foi vice da Copa do Brasil numa final com o próprio Flamengo, mas 23 brigou para não cair e 24 brigou para não cair. Está brigando, está na zona de rebaixamento. Então, ele pegou também times muito ruins do Corinthians, por isso que o Mauro tem essa opinião, eu concordo, e o Vamp também acho que concorda, que se ele estivesse num time melhor, ele jogaria mais. Se está o Yuri no Palmeiras, provavelmente ia voar ali. É um jogador que... O Flaco está muito bem, e eu acho o Yuri mais jogador que o Flaco. Acho o Flaco mais goleador, mas eu acho que o Yuri tem até mais recursos que o Flaco Lopes. que o Flaco... se está no Carmel vai. Vamos lá. Uhul. Mas já troca. Você vai lá. Obrigado.